Olá, eu sou Xena Ferreira de Mania e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história pra vocês Sou estilista e modelista em moda pet e costuro há mais de 20 anos Iniciei no mundo da costura com moda bebê e infantil Mas sempre fui apaixonada por pet E não me lembro de nenhuma fase da minha vida onde eu não tive do meu lado um bebezinho de quatro patas E sempre fui eu que fiz roupinhas, camas e acessórios para os meus bebês de quatro patas Então há 10 anos atrás eu resolvi me especializar na moda pet Devido ao grande amor que eu tenho pelos pets até hoje e o grande crescimento desse mercado aqui no Brasil E também observei que tinha poucos profissionais na área e me encontrei profissionalmente Durante todo esse tempo eu me especializei e fiz diversos cursos Entre eles o CAD Audaces que ensina a fazer moldes digitais E tem meu ateliê aqui na cidade de Balneário Pissarras Onde eu crio todos os meus moldes E ensino pela internet os meus alunos e alunas a costurarem todos os meus moldes E atualmente tenho mais de 800 alunos e alunas aqui no Brasil, no Chile, na Argentina, Costa Rica e Portugal Procuro trazer sempre técnicas fáceis na costura Usando sempre linguagem popular para assim facilitar a sua aprendizagem Estou à disposição para dividir o meu conhecimento em moda pet com você E venha fazer sucesso no mundo pet comigo E venha fazer sucesso no mundo pet comigo E venha fazer sucesso no mundo pet com você E venha fazer sucesso no mundo pet com você E venha fazer sucesso no mundo pet com você